Fala galera, aqui é o BotoCaraBotoPlayer com mais um vídeo de last day, o que que vamos fazer aqui galera? Estamos aqui ó, já, 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 deixa eu pegar isso aqui, né? Já tô aqui no banque alfa, tá? Acabei de abrir ele aqui ó, e a gente já vai ativar o protocolozão, ativar, ativar o protocolo, tá? Depois que ativar o protocolo, aí sim é um protocolo ativado, até o momento eu não tô ativando o protocolo, eu tô ativando o protocolo desativado, aí o protocolo desativado ficou ativado, é muito loucura! Você tá louco? E falar em loucura, deixe seu like, porque aqui é 4 vídeos por dia, que é a mais loucura que essa, você tá doido galera, é 120 vídeos por mês, tá brincando ou não? E o que que pega aqui galera? A gente vai testar as novas armas no cego, tá? Não tem nada melhor aí do que testar arma no cego, eu adoro matar o cego de qualquer forma, gosto muito, gosto muito! E a gente vai galera testar aí ó, vamos precisar andar aqui ó, testar as duas novas armas da Gênesis aí que eu tenho, depois aí mais pra frente a gente vai fazer também testando no Big One, tá? Um Big One aí também ó, temos essas duas armas aqui ó, o que que pega nela? Caraca, temos a sniper boladona de top ó, ela é muito forte, ela tem 110 de dano, então vamos ver se vai... O ruim que os zumbis aqui do protocolo ativado incluindo o cego, eles tem a defesa mais resistente, é diferente da defesa lá do laboratório, né? No laboratório, os zumbis eles tem tipo uma armadura, né? Que somente essas armas aí que tem, é, level 1 ali em cima, quebra a armadura e tira dano, né? Aqui não, aqui no protocolo ativado do, é, casa mata alfa, eles são mais resistentes, é um escudo que deixa eles mais resistentes a qualquer arma, então a arma aqui é de 110 vai tirar menos, né? Vamos ver quanto que vai ser esse dano aí que o cego vai receber, né? Então temos essa arma aqui que tira 110 cada tiro, né? É, até então a arma mais forte que a gente tem aí em questão de dano ali ó, e temos essa aqui que dá 65 de dano, né? São armas aí muito fortes galera, muito fortes mesmo, então a gente vai aqui ó, vamos testar no senhor cego aqui, rapaz! Vamos lá, corta esse bichinho aí, corta esse camarada aí, esse aí também, beleza, corta lá 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 lá, ó, espadinha comendo aí ó, a espada, a espada tira só 16, né? Nesse bichinho aqui ó, sendo que ela é muito mais forte, né? Espada aí ó, eu gosto da espada que além de força, ela é rápida, né? Ela tira quanto? Ela tira 35, eu vi com as roupas militares acabando ali ó, duas roupas militares acabando, ó, ó! Vamos dar uns pipocos nesses bichinhos aqui ó, não vou ficar apanhando de dois aqui, não dá, não vai explodir não, bichinho, não vai explodir não, vai, 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 não parece que não escutou o que eu falei? Ele não escutou o que eu falei que você não vai explodir? Ih rapaz, eu abaixei ele depois, sabe? Eu abaixei quando eles já tinham me visto, velho, mas tá de boa, tá de boa, vou cortar seus tudo aí, passa a espada nesses aí, para não, para não, para não, para não, para não, e aí galera, chega aqui, chega! Quer a gente tirar foto junto? Diga X! Tá doido, um ali fugiu do tiro, né? Um ali fugiu, né? Não quis sair na foto, né? Bicho feio, bicho doido! Beleza, já era, já era, já era, vamos subir aqui, vamos subir aqui, vamos aqui, vamos aqui, e abre esse trem aí ó, beleza! Então galera, agora é a hora de testar as armas, hein? Vamos testar aí ó, deixa eu colocar aqui, ó, vou trocar de roupa, né? Então temos duas grandes, fortes armas, né? A Sniper com 110 de dano e a Shotgun com 65 de dano, né? Isso daí é o tamanho dessa arma, velho! Ó, ó, ó! Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos começar com a mais forte, vamos começar com a mais forte, vamos esperar ele bater a cabeça ali ó, que aí a defesa dele diminui, né? Pô, se tirar 110 dele, esse é top, né? Vamos ver quantos, ó! 71 galera, e mesmo assim é bastante, hein? 71 é bastante! Vamos ver a Shotgun, que aqui tem 65 aqui ó, vamos ver, deixa eu pôr pra cá ó, é isso aí, é isso aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vamos ver a Shotgun, 42 né? Que também é um dano muito de boa, filho, muito tranquilo, então beleza, 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 vem pra cá, vem pra cá, vamos atirar mais com a Sniper aí, ó, vai morrer fácil, assim, assim vai morrer fácil, ó, encher a vida, quase que eu esqueci de encher a vida, hein? Quase que eu esqueci de encher minha vida ali, vai lá, cegão, toma aí, ó, ó, ela é lenta, mas tira muito, hein? Já vai lá bater um rango, o meu só desce, e vamos matar ele na Shotgun, galera, vamos matar na Shotgun, você tá louco, tá me dando sacode aí, velho, para de bater nas minhas costas aí que você vai morrer, Tu não vai morrer, tu não vai morrer, ó, 42 aí, deixa eu ver se ele vai ir mais pra cá, ó, ó, isso aqui é 18, ó, posso até matar ele assim, ó, ó, já era, bichinho, já era, bichinho, Eu não vou passar aqui agora o protocolo, galera, depois eu passo, porque eu tenho que completar mais missão do invasor, que eu quero mais invasor, 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 então vamos sair fora desse, desse banque aqui Galera, eu vou pular aqui, ó, para a Floresta de Pinheiros, porque eu tenho que abrir caixas aqui, tá, eu devo, eu não sei quantos que eu preciso ainda, se é sete ou nove, é uma parada assim, mais ou menos, tá, então vamos abrir umas aqui Então chegamos aqui, vamos lá, pode vir ao zumbizinho aí, quem quer vir atrás do Balta, quem quer vir atrás do Balta, nós estamos indo para a festa de maneira Então vem aí, ó, vem, ó, ó, vem, ó, ih, rapaz, aí, tá vindo bigode? Não, bigode, bigode, bigode você não, bigode, eu não faço parte da festa não, bigode, aí você tá sacaneando, sacaneando Voltamos aqui, galera, fomos no outro mapa, voltamos aqui, então vamos alcançar aqui, ó, vamos alcançar, falta o bigode vir de novo, né, falta o bigode vir de novo, ó, primeira caixinha aqui, sai fora, bichinho, sai fora Aba estranha, hein, aba estranha, beleza, ó, uma aqui, ó, mais outra aqui, sai fora, sai fora, sai fora, ó, segunda caixinha, segunda caixinha, ó, peru, 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 peru passou Ó, um C4, achamos um C4, galera, é raridade de acontecer, mas nas áreas vermelhas, de vez em quando, a gente acha C4, é um trem tipo, sei lá, quatro vezes, três vezes por ano É um trem bem raro, meio de achar, mas de vez em quando a gente acha aí, ó, ó, mais uma caixinha aqui, beleza Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente acha mais, deve ter mais uma ou duas aqui, galera Deve ter mais uma ou duas, ó, bichão, bichão, ó, mais uma aqui, sai fora, sai fora, sai fora, e deu um lag Alguém entrou, alguém entrou, será que foi bigode de novo? Ó, zumbizinho vindo, zumbizinho vindo, você tá na minha missão dessa vez não, zumbizinho É, acho que entrou foi um boot, hein, se fosse big one já tava aqui, ó, e é o big one mesmo Ah, que que é isso, galera, é o big one mesmo, você tá muito louco Mas se você gostou do vídeo, dê esse like, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo E convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro Pra mais informações, vai lá no meu canal